Fala pessoal do Certo, tá começando aqui mais um episódio de podcast, hoje com o episódio 22, estamos aqui com o jovem empreendedor que vai contar um pouco da sua história e um pouco aí também dos seus empreendimentos, vamos aqui agora com o Luca Castellano, fala aí Luca! E aí pessoal, tudo bem aí? Então pessoal, o Luca foi bem curto e grosso, agora veio direto ao ponto, mas beleza, já já ele conta um pouco mais da sua história e vamos aqui também passar agora para o Matheus Orlando. Estamos aqui com mais um episódio do podcast hoje, queria lembrar vocês rapidamente sobre o nosso Instagram, corre lá que a gente está começando a postar diversos conteúdos lá, tem muita coisa exclusiva por vir, um pouco dos bastidores do podcast, muita coisa boa mesmo, então não perde essa oportunidade. E lembrar também para vocês sobre a nossa comunidade gamificada no Discord. Cara, você que não está na comunidade gamificada, vai ter a oportunidade de trocar uma ideia com uma galera, fazer um networking e diversas outras funções que só a comunidade dá para você, então corre para o link aí na descrição, independente se você esteja ouvindo ou vendo. O arroba do Instagram é podcast.br para você que está ouvindo. Ah, Luca, para começar um pouquinho, cara, conta um pouco melhor para a gente quem é o Luca, o que você faz, um pouco da sua história, se aprofunda um pouco melhor aí. Fala galera, fui breve na introdução ali, achei que eu tinha que falar oi mesmo. Mas enfim, então muito prazer, meu nome é Luca, eu sou empreendedor jovem, empreendedor serial. Putz, já passei por algumas boas e várias aí empreendendo, eu estou nesse mercado de empreendedorismo há três anos, fazendo igual um maluco, cofundei, fui CEO do nosso livro, que é o Marketplace de livro de dados, de cultura pessoal, que agora a gente para as operações, a gente até chegou a captar investimento no primeiro momento. Eu já ganhei competições de empreendedorismo lá fora do país, fiquei em segundo lugar no Maya Capital Pitch Competition, já ganhei Startup Weekend. Enfim, adoro empreendedorismo, sou muito fã de educação, especialmente nessa área, e hoje eu estou como CEO da ANC, que é uma comunidade de jovens empreendedores. O intuito é que a gente consiga possibilitar as ferramentas necessárias para a galera conseguir criar o próprio negócio, se desenvolver também, fazendo parte do negócio de outras pessoas. Então, chama-se ANC, a gente está com mais de 180 membros oficiais agora, pagantes, e é isso aí, vamos lá, vamos tocar o barco. Mas conta um pouco para a gente, ô Lucas, você falou ali que você é apaixonado por empreendedorismo e tal, mas de onde que isso veio? Quando que isso começou exatamente? Teve algum estupim, algum ponto de partida que você, tipo, aquele foi a primeira vez que você empreendeu? Cara, teve, eu não sabia de verdade, assim, nada sobre empreendedorismo, então se alguém estivesse ouvindo isso aqui e se identificar, o meu sonho era ser o Harvey Specter, tipo, literalmente fazer direito, e eu passei, eu passei no IBMEC, eu passei em primeiro lugar, consegui bolsa, e para mim a vida ia ser isso, tá bom, vou fazer direito, passei na GV, optei pelo IBMEC em conta da bolsa, e aí ia ser isso, só que aí em outubro, o Enzo, que é o meu cofundador, o meu sócio, ele falou assim, cara, você que tem várias ideias de negócio, né, porque, assim, eu não sabia nada de empreendedorismo, não sabia nem o que era a palavra, não seguia nenhum influenciador, nada. Só que eu sabia que se os negócios existem, alguém criou, né, alguém tem que ter criado esse negócio e todos eles. Então, o Enzo, tipo, eu sempre tive várias ideias de negócio, eu falava para ele, ele me mandava merda, assim, enfim, não sei se eu posso falar essas palavras aqui, mas eu já estou falando. Não, fica à vontade. Me mandava merda, falou assim, cara, que lixo, que dé horrorosa. E aí, sim, vida que segue. Só que aí um dia, ele escutou uma ideia minha, que era da nosso livro, ele falou, vamos num evento específico X, que era um Startup Weekend da Google com a Techstars? Falei, cara, o que eu vou fazer lá, mano? O que é isso? Gente, eu não sabia que era Startup, eu não sabia nada, meu mundo não era esse, pô, zero. E aí, ele falou, não, vamos fazer, vamos tentar ir nesse evento. Aí, a gente foi no evento de três dias, foi a primeira vez que eu tive contato com o empreendedorismo, a gente ficou entre os ganhadores do evento. E daí, então, tipo, foi o começo, sabe? Então, foi esse o momento, foi o único momento apenas. Depois desses três dias, eu já entrei no jogo, já. Massa, massa pra caramba, cara. E aí, tipo, você falou do nosso livro e tudo mais, que teve essa história, conta um pouco para o pessoal, tipo assim, mais aprofundadamente o que que é, ou o que que era o nosso livro, qual que era o objetivo de vocês, e o que que é também, tipo, mais aprofundadamente a ANC, que você falou também, a comunidade. Certo, a nosso livro não existe mais, a gente parou com as operações agora em janeiro, porque a gente queria focar justamente na ANC também, entre outros aspectos. Mas o nosso livro é basicamente o seguinte, todo mundo, eu não sei aqui quem de vocês já estudou em escola, escola, que você tinha que comprar livro didático? Alguém já passou por isso? Sim. Então, e era um tremendo saco. Sim. Era um saco, porque além de você ter que comprar os livros e gastar uma fortuna, depois que você usava, ele ficava parado em casa, né? Então, a gente entendeu que a gente podia fazer um mercado livre, só que para livros. Então, surgiu a ideia do nosso livro, de um jeito muito prático e rápido, a pessoa anunciava o livro dela sem gastar um centavo, e pelas menores taxas do mercado, de muito longe, a gente conseguia fazer essa transação. Entendeu? Então, a pessoa anunciava o livro dela, outra pessoa comprava, tinha orientação por livro de escola específica, etc. Tinha tudo lá. E aí, a gente chegou a captar investimento, foi uma rodada de investimento, foi smart money com alguns investidores que a gente acabou conhecendo em eventos e por contatos que a gente fez. E aí, a gente parou com as operações, porque estava dando certo, estava funcionando sim, mas o fator importante do empreendedor é empreender com o que ele ama e idolatra. Chegou um momento que a gente já não estava tanto na vibe de resolver problema de livro. E aí, a gente optou por mudar de caminho e focar 100% na ANC. Mas é isso. Só um momento, mas aí vocês, o que vocês fizeram? Vocês encerraram as operações? Vocês venderam? Vocês passaram para outro lugar? Ou o nosso livro não existe mais hoje? Não, não existe mais. Não existe mais. A gente vislumbrou a possibilidade de poder vender, de poder passar para outra pessoa. Só que a gente entendeu que, assim, passar para outra pessoa é um negócio muito arriscado, porque se você não encontra a pessoa perfeita, ou você acaba com o seu negócio, ou você acaba com a imagem do seu negócio, isso é péssimo. E vender a gente não conseguiu. Não conseguiu porque estava muito early stage, estava muito... Tinha alguns clientes, mais de 100 clientes, mais de 200 clientes, mais de 300 clientes, sim, mas para vender uma startup, todo o trabalho que a gente ia ter, significativo com advogado, etc., não valia a pena. Então, enfim, a gente parou por aí e encerrou as operações em janeiro. Foi quando a gente bateu o martelo. E é isso aí. Qual que era o benefício do nosso livro em relação até ao próprio mercado livre, por exemplo? Eram vários. A gente conseguia entender de diversas formas. Primeiro que, quando você trabalha com alguma coisa mais nichada, você consegue ter muito mais sucesso. Então, o nosso livro servia exclusivamente para livros. No mercado livre, você anuncia até carro. Então, a gente conseguia ter essa eficiência a partir daí. Segundo ponto, a gente queria muito focar nos livros didáticos, escola. Então, a gente tinha um contato muito próximo com as escolas para que as escolas pudessem anunciar para os pais a devida plataforma. Então, isso nos dava uma vantagem gigantesca. Foi basicamente assim que a gente conseguiu fazer todas as vendas que a gente queria. O terceiro, as taxas, muito menores do que a do mercado livre. O quatro, as especificidades. Como a gente trabalhava exclusivamente com escola, quando o cara comprar o livro, tinha não só a edição do livro, a data do livro, etc., mas diversos outros fatores relacionados à informação do livro. Porque, às vezes, as mães e pais, quando vão comprar material, elas querem saber muito mais do que simplesmente o que está escrito normalmente em sites tradicionais. Então, eram várias vantagens, cara, mas essas que eu te falei são as três mais significativas. Vou finalizar sobre a NIC, que também tinha perguntado antes. Basicamente, durante a minha trajetória inteira, até aquele momento, eu percebi que tudo que eu conquistei foi, claro, fruto do meu trabalho, mas também fruto das pessoas que eu acabei conhecendo. Desde o investimento que eu consegui, aos eventos que eu ganhei, às pessoas incríveis que eu acabei conhecendo no caminho, gênios, pessoas que estão tocando negócios multimilionários, que eu conheci sem querer em um evento. Então, eu percebi que networking é a parada. É o negócio que, basicamente, é o mais importante, o ativo mais importante nos negócios, de longe, tirando o seu próprio trabalho. Então, é assim, a gente sentou, eu, o Enzo e o Matheus. Matheus é um amigo nosso, que ajuda com a gente, bastante coisa, já foi sócio. Hoje trabalha no meio jurídico, inclusive é um bom cara para vocês trazerem aqui. E a gente sentou e falou, vamos montar uma comunidade para que a galera consiga empreender junto e criar as empresas juntos e conseguir ter esse networking, porque não é todo mundo que é privilegiado o suficiente de morar em São Paulo, como eu e poder ir em eventos da Faria Lima, como eu. Então, a gente criou uma comunidade de galera sangue no olho mesmo, que é a ANC, para que eles possam empreender e paralelo a isso, que é a comunidade também aqui no Discord, paralelo a isso, a gente tem aulas semanais, a gente tem bate-papos com empreendedores famosos, a gente tem propostas de emprego saindo direto. Então, em três meses de comunidade, quase quatro, a gente já teve oito pessoas contratadas por grandes empresas que pescam os talentos lá de dentro. Então, virou um ecossistema colaborativo para empreendedores e a galera que quer crescer profissionalmente, entendeu? Cara, massa demais. E agora eu vou abrir meu coração com você, cara. Agora eu vi que você tem uma coisa aí que eu acho que você pode ajudar a gente aqui do podcast. Muita gente que está ouvindo a gente talvez esteja com essa dor também. Mas com você é mais em comum ainda com a gente aqui no caso. Porque a gente iniciou o podcast, está conseguindo um público, está tendo parcerias e tudo mais. E a gente também criou uma comunidade aqui, né, no Discord, com N diferenciais em questão de diversão, sabe? Tipo assim, a pessoa conseguir aprender jogando, a pessoa conseguir fazer algumas coisas específicas. Tipo, a gente criou um joguinho de bolsa de valores aqui, tipo um bot e tudo mais. Deve entender um pouco mais. E aí, e a gente está tipo que jogou várias coisas, só que a gente sente que o engajamento, o Discord ainda é um bloqueio, a gente sente que as pessoas não entram. Eu queria saber o que você fez para essa comunidade ser transformadora, para essa comunidade crescer, o que você acha que é muito interessante para todo mundo que quer criar uma comunidade que é eficiente, independente do nicho, conseguir crescer e conseguir atingir os resultados. Eu acho que é propósito. Acho que todo mundo tem que estar unido num propósito. É por isso que eu virei uma figura no Instagram, não produzia conteúdo. Fez aniversário, sei lá, semana passada, que eu comecei a produzir conteúdo de um ano só. Então, a gente quis criar essa noção porque as pessoas precisam ver vocês e falar, pô, eu quero estar junto com essa pessoa, entendeu? Eu confio nessa pessoa, eu confio no Luca, confio no que ele está construindo, portanto, quero estar numa comunidade que ele esteja. E eu sei que todo mundo que está na comunidade dele também tem essa visão, entendeu? E no começo é assim mesmo, no começo você utiliza uma figura, ou duas, ou três, não sei, mas você utiliza alguma coisa para fazer com que as pessoas se identifiquem com o que você está construindo, porque hoje em dia a palavra está longe de ser o suficiente. Um vídeo, um Reels, está longe de ser o suficiente. Então você precisa de criar a confiança da pessoa. Então foi assim que a gente, inclusive eu acho que foi uma puta conquista, porque eu não esperava isso, a gente tem quatro meses de comunidade agora, vai fazer no final do mês, e tem quase 200 pessoas pagando. Eu acho isso sensacional, porque o engajamento é alto, a galera curte, tem sempre muita gente nas aulas, que são toda segunda-feira às sete e meia, sempre muita gente interagindo, a galera já assinou o contrato de sociedade para ficar entre, para se tornar sócio, já teve investimento rolando de uma iniciativa social dentro do ANC, como eu falei, oito pessoas, empregos novos, então são resultados incríveis, e eu acho que o segredo por trás é ter algum ponto em comum que seja muito alarmante, além do propósito, uma figura que elas possam ver e falar, sensacional, isso aqui é o que eu quero estar perto, entendeu? que isso aqui é massa, massa, pra caramba. E aí, você falou da ANC e tal, você tem algum objetivo maior agora para a ANC, alguma coisa que você quer fazer, ou também fora da ANC, algum objetivo seu, de novo negócio, algo diferente? cara, não, os focos são 100% na ANC, basicamente, porque é muito transformador, mano, tipo assim, a galera que está na ANC, todo mundo, muito sangue no olho, que quer fazer, não importa se já tem o próprio negócio, está começando, tem gente lá que é sócio de um monte de startup grande, o Matheus Lins, vocês viram o evento do Primo ontem, chegaram a ver? Sim, sim. você viu toda aquela iluminação, aquele audiovisual, os trailers, então, o cara que fez isso tudo, foi para a ANC semana passada, tipo, ele apareceu lá para falar com a galera, fez uma proposta de emprego no meio do negócio, então, para mim, isso não é tipo um produto digital, está longe disso, é uma oportunidade, porque, assim, muda a vida do cara, você está lá na comunidade parada, e alguém te dá um emprego, assim, muda a vida do cara, o outro entrou, fez a sociedade com o outro, é o Lucas e o Henrique, mudou a vida do cara, ele era apaixonado por marketing digital, e ele falou, não, ele até estava na live do muro, que a gente chama, que é quando o cara está indeciso, quando ele pensa um pouquinho se ele quer entrar, mas ele fala, será que é para mim? Não, eu não vou, e aí, sem querer, ele entrou na live, falou comigo que estava inseguro, eu falei, cara, entra aí, vê o que você acha, e aí, entrou, está com o moleque lá, fazendo sociedade, sabe, então, tipo, crescendo, juntos, e os moleques apaixonados por marketing digital estão fazendo uma agência de marketing nova, então, o meu foco, por conta dessa transformação que a gente vê lá dentro, crescer a ANC de forma absurda, quantas mais pessoas de qualidade estiverem lá, melhor para a gente, então, melhor para todo mundo, o meu foco é esse, no momento. Entendi, cara, nossa, massa para caramba, eu queria também saber sobre sua produção de conteúdo que você falou, sobre que isso ajudou, não sei se é só você, ou se o seu sócio também cria conteúdo para ANC, como é que funciona isso, e como é que é a sua rotina em relação a conteúdo, se você hoje foca para caramba, se você já focou mais, se você pretende, sei lá, sair um canal no YouTube aí, sair algumas outras coisas, tem algumas ideias para isso? Cara, na comunidade hoje somos três sócios, eu e o Enzo e a Mar, a Mar é assim, é uma das pessoas que, eu aprendi com o Breno Perrucho isso, ele sempre me falou, quando você encontra alguém bom, mas muito bom, joga dentro do ônibus, depois você descobre o que ela vai fazer dentro dessa empresa, entendeu? Só joga lá e, cara, esquece, e a Mar foi uma dessas pessoas, a gente acabou descobrindo, sem querer querendo, que a menina é uma gênia de social media, é uma gênia de direcionar conteúdo para as pessoas certas, para fazer o conteúdo certo, então hoje, graças a Deus, quem faz o conteúdo não sou eu, é a Mar que coordena uma equipe que tem mais duas pessoas embaixo dela, para poder produzir esse conteúdo da melhor forma possível e eu estou no Stories, basicamente é isso que acontece, então, graças a Deus eu tenho esse direcionamento, mas aí a produção de conteúdo é importante de uma forma ou de outra para você conseguir mais pessoas para dentro da comunidade, não é segredo, então, se eu acabar indo para o YouTube, se eu acabar fazendo alguma coisa diferente no Instagram, se eu acabar indo para o TikTok, não sei, mas qualquer coisa que aconteça, o objetivo vai ser um só, mostrar a transformação que a gente já tem e falar para as pessoas e convencê-las, tipo assim, meu, tem uma galera que é igualzinha a você que está aqui dentro e você pode mudar a sua vida, de verdade. Isso aqui, e você falou muito das oportunidades, que eu acho que essa é a maior promessa, assim, da comunidade, de trocar ideia, de conhecer pessoas, o networking, eu acho que é o mais valioso pelo que você diz em relação à comunidade, mas você falou que tem lives todo dia, não sei se entendi errado, mas lives todo dia, e como é que é os temas das lives, mais ou menos, é tudo sobre negócios ou às vezes envolve, tipo, marketing de tal, às vezes envolve finanças, coisas do tipo, ou tem algo mais nichado, assim? A gente tem toda segunda-feira, às sete e meia, porque a comunidade é feita para ser uma ferramenta. Por que eu falo isso? Porque a gente rodou pesquisa, muita pesquisa de mercado, para entender o que as pessoas pensam em relação a infoprodutos, no geral. A gente não é um infoproduto, mas as pessoas batem o olho e acham que a gente são, então a gente tem que fazer perguntas dessa maneira. E perguntar para as pessoas, tipo assim, como é que é comprar um curso? E elas são muito sinceras, tipo, pô, fico com pressão para ver se eu vou assistir ou não, entendeu? É, me cobro, porra, às vezes não é tão legal. Então a gente criou a ANC com o intuito de que fosse uma ferramenta, ou seja, cara, está lá, quando você quiser usar, você usa, se perder as aulas, elas estão gravadas, mas o nosso compromisso semanal, se você quiser estar em alguma coisa na semana, é toda segunda-feira, sete e meia. Então, é isso que a gente tem lá dentro. Sobre os encontros, são os assuntos que a gente achar relevante. Então, por exemplo, ontem teve aula de uma menina que trabalha com a gente na ANC, ela passou em Johns Hopkins University, vocês conhecem essa faculdade? Eu já ouvi falar do nome, Cara, eu já ouvi falar, é... e vou saber também qual que é o cargo dela, qual que é o mérito da faculdade. Cara, é bem grande, é top 10 dos Estados Unidos, top 20 do mundo. É uma faculdade, sei lá, é impressionante. E a menina passou, passou bem, e ela foi dar uma aula, entende, de um assunto que não necessariamente tem a ver com o empreendedorismo, mas que é muito importante para qualquer âmbito profissional que você for escolher, que é como escrever de forma concisa, convincente e direta. Então, como você vai escrever um e-mail de vendas de uma forma concisa? Como você vai escrever um e-mail só respondendo a alguém? Como é que você vai... Você vai falar boa tarde, boa noite, bom dia? Você vai falar o nome da pessoa? Você usa prezado? Qual é o copy que tem que estar no e-mail? Você coloca um emoji numa mensagem de Instagram? E quando você for escrever legenda de foto no Insta, quais são as melhores técnicas para você conseguir convencer a audiência? Então, é um assunto que toca empreendedorismo, também toca em marketing digital, mas que, na essência, ele é vital para qualquer coisa que você for fazer, entendeu? Então, a gente não nicha do tipo, porra, claro que as aulas giram em torno de negócios, isso é fato, mas se eu, amanhã, a galera começar a pedir aula de mercado financeiro lá dentro da comunidade e a gente achar que encaixa, vai ter. Contato não falta. Então, a gente organiza dessa forma. Então, só no Discord ou vocês têm tipo uma área de membros? Os dois. Os dois. E, parando um pouco de falar do INC, falando mais sobre você e tal, tentei desviar aqui, mas parece que o seu foco é 100% no INC, aí fica meio publicado falar de outras coisas, mas, eu imagino que com esse projeto, tipo assim, a produção de conteúdo que você falou que, pô, delega e tudo mais, mas parece que é um projeto digamos pesado, é um projeto que você está bem focado há muito tempo. E eu queria saber, tipo, como é que você, tipo assim, se vê daqui a um tempo, se você acha que você vai delegar mais coisas, você acha que a INC vai crescer mais ou, e também, quer dizer, além disso, como é que está sendo a sua rotina, normalmente? Tipo, está sendo trabalhar para caraca e fazer nada ou você consegue equilibrar tudo numa boa? como é que funciona isso? Cara, sobre a parte de delegar as tarefas, eu acho que você vai aprendendo com o tempo, entendeu? Porque não é como se eu basicamente escolhesse o que eu vou delegar ou não, sabe? Tipo, é entender que quando tem gente melhor que eu para fazer, porque assim, tem X atividades para serem feitas, é isso. Quem vai fazer cada atividade é a questão de delegar ou não, entendeu? Então, existem coisas que só eu posso fazer lá dentro e não tem discussão, sou eu que vou fazer, então, por exemplo, quinta-feira a ANC foi convidada para fazer uma palestra para uma faculdade em São Paulo muito grande, quer fazer essa palestra sou eu, porque não tem outra pessoa para fazer isso, entendeu? Eu que sou, hoje, o rosto da ANC e a gente quer que isso mude, vai mudar, vai ser todo mundo um rosto da ANC, que é uma comunidade. Mas, enfim, então, sobre delegar, aparecem as situações e a gente vai organizando. O meu dia-a-dia, é muito baseado nisso, cara, tipo, eu começo o meu dia, eu escrevo tudo que eu tenho que fazer aqui na lousa, tipo, eu faço um dia antes, escrevo tudo que eu tenho que fazer e vou ticando, tipo, então, tem dia que eu literalmente durmo quatro da manhã e tem dia que eu tenho três coisas fazendo o dia, entendeu? Então, tipo, hoje é um dia que, por exemplo, eu tive aula, tive que escrever dois materiais durante a tarde, produzir uma outra coisa específica e agora eu tenho, tipo, vocês aqui e a live, é um dia tranquilo, entendeu? Então, varia muito, cara, tipo, depende do que está rolando a gente vai adaptando. que curso que você está fazendo? Cara, eu curso direito no IBMEC São Paulo. Mas, me explica aí, você falou do direito que era o seu sonho antes, igual o cara lá do advogado, você ainda vai terminar direito porque, tipo, é importante se eu ainda quer executar isso ou por terminar mesmo? Cara, não, eu, assim, não imagino advogando hoje em dia, tipo, não imagino me tornando advogado, não imagino trabalhando como juiz, na história pública, longe disso, mas, teve um momento que eu me perguntei, tipo, se eu não vou advogar, por que eu estou fazendo direito? E aí eu prestei link, vocês conhecem a link? Sim. Então, aí eu passei em primeiro lugar na link, na primeira turma que foi a turma dos founders, inclusive a próxima live que eu vou fazer agora vai ser disso, vai ser com um cursinho preparatório que agora está trabalhando com a link também, e essa live vai ser por conta desse episódio de ter passado em primeiro. Então, tipo, eu me perguntei, até prestei a link, passei e falei, pô, agora eu vou mudar de curso, entendeu? Porque já que eu não vou mais advogar. Só que aí eu entendi o peso de um curso de direito, sabe? Não é à toa que em qualquer lugar do planeta Terra o curso de direito é conhecido como curso completíssimo, entendeu? Porque você realmente aprende muitas coisas específicas, tanto relacionadas, que eu vou poder usar para empreender, como que eu vou poder usar para qualquer outra coisa na vida. Então, por exemplo, no curso de direito você lê muito, muito, muito. Você lê coisas difíceis, é difícil entender o que está escrito lá. Você lê contato, você lê petição, você lê muitos materiais diferentes. Isso, na minha cabeça, em cinco semestres, que foi o que eu fiz até agora, estou no quinto, na verdade, quatro, isso estimulou uma coisa na minha cabeça fantástica, porque antes eu batia olho em certos materiais e não conseguia entender nada. Hoje em dia é só olhar, entendeu? Porque eu já consigo entender, meu raciocínio melhorou, meu pensamento melhorou, evoluiu. Então, aí eu optei por ficar no direito por conta disso, sabe? Entendi, cara. É legal você falar isso, né? Tem muita gente que, tipo, acho que não teria a paula direito, é isso aí. Eu sou uma das pessoas que eu acho que eu fico no meio termo em relação, eu larguei a publicidade de propaganda que eu fazia, porque eu achei, na real que eu achei que era desatualizado, essa foi a sensação que eu tive, sabe? Parecia que eu estava estudando em marketing no YouTube e era mais atualizado do que eu estava estudando na faculdade. Mas essa perspectiva é foda, mano, tipo, e eu queria saber assim, mas não deu a vontadezinha de ir para a link, tipo, porque mesmo você falando legal direito, é interessante, mas e a link? Como é que você, como é que foi essa decisão de não ir? Cara, foi muito difícil, antes, deixa eu só falar do seu último ponto, que, curioso, hoje eu mandei um áudio para uma menina que ela pediu, que era, os alunos do segundo ano do médio da escola dela estavam tendo muitos problemas em relação a essa decisão aí, tipo, o que eu vou fazer de faculdade, e o tema que eu falei, aí acho que vale a pena deixar para todo mundo que está escutando, é o seguinte, tipo, a decisão que você toma em relação à sua faculdade, à sua carreira, ela não é permanente, as pessoas tendem a achar que é, então, tipo, eu literalmente faço direito e provavelmente nunca vou divulgar, entendeu? E não tem problema, isso não tem problema. a Paula Belizia, já ouviu falar? A Paula é uma das maiores executivas de tecnologia que existe na América Latina, de verdade, ela já foi executiva de todos os lugares possíveis, CEO do Facebook, CEO do Google, hoje ela é VP da América Latina de Marketing do Google, tipo, e ela fez, sei lá, não era nem considerado faculdade o que ela fez na época, era curso técnico, sabe? A Explica Ana fez relações internacionais, não usa, teoricamente, o Tiago Nigro fez relações internacionais na faculdade e hoje ele não trabalha com isso. Então a versão nunca é permanente, sabe? Acho que isso vale, vale deixar. É aquele lance de você não é alguma coisa, você está, né, alguma coisa, e tipo, então você, tipo, pode ir, tipo, a vida é muito tempo, tá ligado? Sempre, sempre, você tem gente com 70, 80 anos que muda a vida e, tipo, vive feliz nos últimos anos, cara, sempre tem isso, eu só critico muito por causa dos lances que tem muita gente que pensa que, tipo, a faculdade vai definir o seu futuro, né, que exatamente, nada a ver, sabe? A faculdade é, tipo, uma coisa muito interessante, muito boa, mas se você vai fazer porque acha que ela vai garantir o teu futuro ou vai, tipo, ser o único requisito que você precisa pra atuar no que você quer atuar, cara, não faz sentido, pelo menos ao meu ver. E aí, sobre a pergunta que você falou da Link, cara, é tentador, assim, de verdade, porque eu conheci muita gente no processo seletivo, tipo, amigos mesmo, o Estevan, um cara que eu conheci, fiquei muito amigo nesse processo seletivo, o Bernardo, o Mike, um cara muito legal, o Davi, o Davi eu conheci no processo seletivo da Link, e aí depois a gente se trombou em vários outros eventos por aí. E aí, mais pelas pessoas eu fiquei tentado, sabe, pelo Álvaro, que é um cara, porra, sensacional, e aí a hora que eu passei em primeiro eu jurava que eu ia, cara, tipo, eu realmente falei, beleza, é isso, eu vou e vambora. Só que aí tanto a compreensão da complexidade, como que eu vou falar, não é isso que eu quero dizer, qual completo é o curso de direito, somado ao fato de que na Link a mensalidade é um pouco cara. É bastante cara. Eu ia chegar nesse ponto e eu vi uma hora que você tocou já. É, não, tipo, é bastante cara e aí que tá, eu recebi uma bolsa de 90%, só que a bolsa ela é restituível. Sim, sim. Então, teria que pagar todo o dinheiro que eu deixaria de pagar agora lá na frente. E assim, não é o ponto de, ah, puta, será que eu vou ter esse dinheiro? Eu tenho certeza que eu vou ter esse dinheiro pra pagar lá na frente. Mas, onde eu tô hoje é um curso muito completo, tem muito nome, o senhor Paulo Guedes criou a faculdade que eu estudo, basicamente, e ainda por cima eu passei em primeiro e tem uma bolsa que não é restituível. Então, tipo, por que que eu vou largar um lugar que tem um curso fantástico, de ponta a ponta, um networking bizarro, que eu não pago quase nada pra ir pra uma faculdade que é um recomeço, é uma coisa nova e um curso que eu não sei e que eu ainda vou ter que pagar um caminho de dinheiro lá na frente, sabe? Sim, sim. E como empreendedor, você não se vê um pouco meio que trancado pelo sistema meio ultrapassado que você tem na faculdade, provavelmente? Como assim o sistema? É, tipo, não trancado, eu não sei explicar, mas é que o sistema geralmente é muito engessado e as pessoas têm uma mente mais empreendedora, geralmente elas são mais expansivas, assim. Então você não se vê meio... Ah, sim, não, com certeza. Grande maioria, mas no caso dele. Cara, você expande, tipo, é, quando você encontra barreiras, né, tipo, beleza, não dá pra ir, porque é engessado. Mas aí cabe a você, se você quiser mesmo ir por aquele caminho, você tira da frente, sabe? Então, por exemplo, eu já fiz isso algumas vezes na faculdade, algumas mesmo, com S, de eu querer alguma coisa específica e não pode, porque o regulamento XYZ, blá, 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 e eu passar metade da minha tarde na sala de, na biblioteca da faculdade, estruturando o meu pitch que eu ia fazer pro diretor geral, explicando por que que a decisão dele de impedir X é estúpida. E aí, apresentar pra ele, falar assim, ó, cara, é o seguinte, então não funciona, porque vamos pensar comigo, trouxe aqui uma pesquisa de X pessoas falando que é uma merda, e porra, e aí, quando, eu não sei se eu tive sorte, mas quando o diretor, ele, ele pensa com a cabeça, né, ele é racional, ele fala, cara, beleza, faz sentido, vou adotar. E às vezes ele fala, não faz, e aí ele vê que segue, entendeu? Eu procuro outro caminho, ou tenta de novo. Então, tipo, eu nunca tive esse problema nesse sentido, porque todo o caminho que eu queria muito ir, que eu queria muito fazer, você vai tentando, vai fazendo, vai fazendo, uma hora, dá, sabe? Entendi. Massa. Cara, eu vou fazer uma pergunta aqui que a gente recebeu no Instagram, e já vou interligar com outra pergunta que a gente faz em todos os podcasts, beleza? E pessoal que está assistindo a live, se vocês quiserem mandar qualquer pergunta aí para ele também, a gente já vai responder nesse finalzinho aí, nesses últimos 20 minutos de live aqui. Então, aqui ele perguntou, quantos livros você lê por mês? Bem específica. Bastante específica. Cara, eu não consigo entender essa correlação das pessoas que acham que todo mundo do sucesso tem que ler mil livros por mês, sabe? Tipo assim, toda pessoa do sucesso tem que consumir conteúdo e tem que aprender todo mês, O livro é um jeito de fazer isso, né? E eu falo isso não porque eu vou falar para vocês, não, não leio. Eu adoro ler, adoro, mas não é o estigma que as pessoas colocam do tipo, uau, se você não lê, você morre. Não existe isso, sabe? Pô, eu leio em média um livro por mês, um pouco, um livro a cada um mês e meio, mais ou menos isso. Massa. E aí a gente já vai para a pergunta de recomendações, se você quiser deixar algumas recomendações pessoal de livros, de filmes, de séries, de canal no YouTube, de podcast, do que você quiser. Não precisa ser sobre finanças ou negócios, cara, pode ser qualquer coisa que te agregou valor e você quer compartilhar com o pessoal. cara, isso que você matou a charada, tipo, eu tenho essa crença que é o seguinte, livro de negócios, se você colocar no Google real, assim, tipo, top 5 livros de negócios, top 10, e pegar essa lista, tipo, de verdade, todo mundo fala por aí e não é o problema, vai lá e lê, lê 5, lê 3, já vai aprender muito, mano, vai aprender muito, tipo, não é um negócio essencial, mas uma coisa que eu, vê se vocês conseguem entender o raciocínio, que eu acho muito importante, networking é essencial, é o que mais, é o fator decisivo na hora de ter descesso ou não e qualquer pessoa vai te falar isso, qualquer pessoa vai te falar isso, qualquer uma, e para você ter, fazer um networking legal, você precisa, não só entender bastante sobre um assunto específico que você pode considerar a sua especialidade, mas você precisa entender sobre um leque de assuntos, porque é assim que você vai puxar papo com as pessoas, né, então, tipo, eu conheci o Thales Gomes falando de um jeito diferente, um assunto muito X, eu conheci o Amoripinho porque eu comentei de uma receita que ele fez no Instagram no perfil dele, de comida, eu conheci uma galera por conta de muitas coisas X que eu sei, então, uma coisa que eu recomendo para as pessoas sempre, de verdade, para livro, para podcast, escolhe qualquer tema aí e lê, qualquer um, o Breno Perrúcio, que vocês devem conhecer a galera que está assistindo também, eu e ele, a gente tem um ponto em comum muito louco e que casou na hora que eu conheci ele, dois, eu e ele adoramos resolver cubo mágico e qualquer tipo de enigma, olha que X, de verdade, é bastante específico, é muito específico, e aí eu aprendi e usei com ele, e o outro mais específico ainda, astrofísica, eu adoro astrofísica, eu adoro, adoro astrofísica, e o Breno também, bem específico, eu acho que eu não sei nem o que é astrofísica direito, é cara, não, e, porque um dia, eu estava numa livraria, com o meu avô, e ele falou, lê esse livro aqui de física, de astrofísica, para você conhecer, e eu li, foi o único jeito que eu consegui ter um gancho específico para falar com uma pessoa, tipo o Breno, entendeu, que abriu muitas portas para mim, então, tipo, a minha recomendação de livro, podcast, que seja, vai sempre no sentido de, mano, lê o que você tiver afim de ler, mas lê, escuta o que você tiver afim de escutar, mas escuta, porque é algum momento da sua vida, que você nunca esperar, que você vai usar, tá ligado? Mas não tem, tipo, algum livro que marcou você, Luca, muito, que você quer passar para a galera, que você acha muito bom? Tem dois, ou você acha que é uma coisa muito fácil? Eu acho que o poder do agora, é o primeiro deles, porque fala sobre ansiedade, fala sobre viver no momento presente, e minha mãe que me indicou esse livro, eu andava a menor bola, porque minha mãe é super espiritualizada, não estou falando que ela, espiritualizada no sentido de que ela vai na igreja, não, tipo, ela tem as crenças dela, e etc, e eu nunca, tipo, sempre achei curioso, mas, ah, me indicou um livro, tá bom. Depois eu vejo. É, depois eu vejo, é isso aí, essa expressão resume. E, e aí um dia ela me deu esse livro, daí o meu tio comentou também, falou, não, esse livro é bom, eu falei, cara, caralho, será que vale a pena? Aí eu li, e foi, tipo, não costumo falar que mudou a minha vida, nada, porque nada, sei lá, poucas coisas mudam a sua vida, mas esse livro aí me deu uma concepção diferente sobre as coisas. É, e a revolta de Atlas, tipo, porque eu peguei do Thales Gomes, eu não conhecia esse livro antes, acho que engoli o livro em, e o livro é desse tamanho, né? Cara, eu sou louco pra esse livro. É bom, cara, confia, tipo, é muito bom, e se você gosta do mercado de negócios, você vai, você vai ler o livro, e automaticamente você já vai pegar o nome das pessoas, dos personagens, e vai começar a linkar com pessoas do mundo de negócios, tipo assim, parece tal pessoas, fala, mano, quem seria esse cara hoje em dia? É o Flávio Augusto, só pode ser, tá ligado? Tipo, porque é uma história muito bem feita e muito verdadeira, não tem nada mais atual que isso, sabe? Só a Bíblia. Bíblia mais atual. Mas, porra, em alguns aspectos, tá? Pelo amor de Deus, não tudo, né? mas, tipo, eu quero dizer que tem um negócio muito retrógrado aí, né? Mas, se não já fosse o podcast sendo cancelado agora. Não, o podcast é cancelado em uma só. eu falo isso... Olha o corte viral agora, olha o corte viral, a Bíblia está desatualizada, para de ler a Bíblia aí. Chamando aquele clickbait. Clickbait. é muito bom, de verdade, porque, tipo, eu tenho, eu não leio a Bíblia, tipo, eu leio um aplicativo que chama Liturgia Diária, que é, tipo, são passagens da Bíblia, sim, mas não é que eu pego a Bíblia e leio. E eu leio todo, é, um por dia, antes de dormir. É isso. Eu só, é isso que eu faço. E aí, eu sei que as histórias, eu não entendo nada, 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 absolutamente nada. Só que aí tem uns nomes, XYZ, lá, blá, blá, que eu olho e falo, nossa, essa historinha aqui é legal, mano, verdade. Hoje em dia é assim mesmo, entendeu? Então, tipo, nesse sentido, eu acho que é muito atualizada. E a Revolta de Aptas é, tipo assim, top 2, porque é o governo, são as várias mini forças econômicas somadas, ao mesmo tempo, é uma utopia. Cara, tipo assim, é um livro para todo mundo ler, e, inclusive, você se sente orgulhoso que você leu, de tão grande que ele é. Foi na estante, ligado, aquele livro bonito. Ele fez um baita marketing aqui do livro, até eu fiquei com vontade de ler o livro, caramba. Eu queria falar uma questão rapidinho, desse ponto que você falou da Bíblia. Cara, eu tenho esse mesmo aplicativo, e teve uma época que eu li assim, que eu acordava, e, geralmente, a galera de negócios acaba meio que, tipo, não ligando. Só que tem muitas lições de finanças e negócios na própria Bíblia, e vai muito além disso também, né? Mas, trazendo um pouco para o nosso mundo, tem muitas lições lá, muitas mesmo. Muitas. E, cara, olha que louco. Hoje a minha rotina está muito encaixada, porque, antes de dormir, eu leio isso. E eu uso isso para refletir no meu dia anterior. E, quando eu acordo, eu leio um negócio que chama The Morning Pill. Cara, esse negócio é um bagulho fantástico, que eu descobri, no começo do ano. Recomendo vocês assinarem, é de graça, é uma newsletter. E, assim, todo dia eu acordo, é a primeira coisa que eu faço. A primeira coisa que eu faço, porque eu acordo às sete, e o negócio cai no meu e-mail sete e sete, que é o horário dele específico. Então, a hora que eu estou tomando café, eu leio. Porra. Mas como que funciona? É uma reflexão de três minutos de leitura, que der três, que vai fazer você pensar em algum aspecto da sua vida, que você vai falar, caralho, mano, puta, que pariu, entendeu? Que bizarro. Que que é isso? O cara sabe vender ideias, hein, velho. O cara sabe vender ideias, deixa eu com vontade de fazer duas coisas, mano. O cara no começo falou, assiste qualquer coisa aí, aí depois deixa a gente com vontade de pegar duas coisas, mano. Eu não vou assinar isso, porque eu entraria em crise existencial logo cedo, aí eu ficaria na cama falando, meu Deus. Eu vou assinar. Não, cara. Não, mas aí você acostuma. É, não, faz uma vez, porque eu começo o dia, mano, não é como, acho que teve um desses dias aí que eu realmente achei que alguém que escreve perdeu um familiar, tipo, de verdade, porque foi um texto lindo de chorar, mano, que foi a única vez que eu acordei e falei, tipo, caralho, tô emocionado. Mas, com exceção disso, são coisas que te fazem pensar, mano, tipo, ah, sei lá o que, sei lá o que, pô, aí eu olho pra minha agenda do dia e falo, nossa, será que vai ser o fim do mundo se eu mandar esse cara merda e cancelar uma reunião? Entendeu? Tipo, ela me faz pensar nisso, aí eu mando a mensagem e acontece exatamente o que tava escrito na newsletter, tipo, e eu fico, mano, não é possível isso. Então eu recomendo. É um vidente que escreve, tá ligado? Só pode ser, mano, chama The Morning Pill, são pílulas de reflexão que eles colocam lá no Insta. E eu sou fã zaça, eu posto direto. Pô, adoro. Boa, massa. E, cara, a última pergunta, eu acho que você até já deu uma, um pouco dela, que é ser uma pessoa multifacetada, e a gente pergunta pro pessoal sempre, cara, uma dica pra galera, pode ser uma frase, uma dica, alguma coisa que você quer deixar pro pessoal. Enquanto você vai pensando aí, só queria falar rapidinho, pessoal, desculpa, eu fiquei meio ausente no episódio de hoje, porque deu um problema aqui no meu computador, eu tô fazendo pelo celular, inclusive agora, então a qualidade caiu um pouco, então peço desculpas por isso, não vai acontecer de novo, e desculpa ao Luca também, que eu não tive muito presente no seu episódio. Eu acho que o pessoal nem percebeu que a qualidade mudou, porque o celular de burguês aí, olha só a qualidade, praticamente 4K do celular, olha que incrível é isso. Não, cara, mas caiu bastante, ô louco. Qual a pergunta que você fez, cara? Deixa eu só... Cara, pode ser uma dica, uma reflexão, alguma coisa que você quer deixar pra galera sair pensando? Cara, eu vou falar duas coisas, porque uma é uma reflexão, e outra é uma coisa que eu também uso há muito tempo. A primeira é refletir sobre... sobre vida mesmo, porque eu quero que vocês dois, e a galera que tá de fora, né? Isso eu li no Demônio Impiu também. Tipo, alguém curte praia, que vocês curtem praia? Cara, pra falar real, eu não sou muito fã, não. E campo? Cara, curto a cidade. Tá que páreo. Tá, então se imagina, numa situação assim, eu vou me imaginar, eu vou me imaginar, num fim de tarde, eu, Luca, porque eu gosto de praia, que não tem ninguém na praia, só tem eu, com o pé na água, olhando o porto do sol. Eu tô com a água até a canela, no joelho ali, olhando o porto do sol. Você se imagina na cidade, no topo de um prédio, olhando os carros passarem, com uma bebida na mão. E, cara, sei lá, cada um imagina do que vocês curtirem, né? Tá bom. É, e a reflexão foi o seguinte, naquele momento que você tá na praia, ou no seu lugar específico, que você se sente completo, sabe aquele momento que você tá bem, você tá numa paz da porra, e a paz pode durar 15 minutos, mas ela dura, ela tá lá. Quando você tá naquela paz, você não precisa de nada, você só precisa daquilo. Você percebe que a vida, se você tiver aquilo, tá bom. Você não precisa se matar, perder seu tempo, estresse, doer, pra ir atrás de alguma coisa, que você não precisa, porque você consegue ter a sua paz, com pouca coisa. E aquela reflexão exercitou muito na minha cabeça, porque quando eu tô no mar, cara, soco o pé na água, olhando pro pôr do sol, por 30 minutos, eu não preciso de mais nada, não preciso de dinheiro, não preciso de carrão, não preciso de porra nenhuma. Tá bom. Então isso é pra tirar um pouco a cabeça das pessoas, em alguns momentos, que elas falam, porra, eu preciso, nossa, eu preciso de mais, meu Deus, ah, meu Deus. Não, calma, relaxa, tá tudo bem. Você consegue ser feliz de qualquer jeito, sabe? Não condicione a sua felicidade com alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, eu curti muito essa reflexão no Demônio em Filme. E, a outra, cara, a outra é uma coisa que me ajudou muito na minha vida. Eu sou muito fã de assistir discursos históricos, tipo, bizarro também. Outra mania muito x que eu tenho, tipo, eu tenho um livro que tá escrito, ah, os melhores discursos de todos os tempos, os mais marcantes. Então tem todos, vocês podem imaginar, o do Martin Luther King, o Winston Churchill tem direto. E eu fico assistindo isso. Cara, é animal. E pra minha dicção, pra minha capacidade de fala, de persuasão, ajuda muito. E eu sou fã, assim, eu passo o dia vendo, se eu puder. E tem um que me marcou pra caralho, mano, que é do JFK, do Kennedy. 1962, se eu não me engano, Rice University, quando os russos estavam colocando satélite pra caralho em torno da terra, entendeu? Tava tudo na merda dos Estados Unidos. E aí ele olhou e falou assim, mano, a gente precisa ser usado. Subiu no palco, mudou o comunicado dele na hora que ele ia falar, essa é a história que eu sei. Mudou na hora, pegou outro papel do paletó, e olhou pra todo mundo e falou assim, nós vamos mudar o jogo, nós vamos pra lua, tá ligado? Ele fala, we choose to go to the moon, ele repete isso, cara, sei de coro, cinco minutos de discurso, discurso tem dezenove, mas sei cinco de coro, e pra mim isso é muito marcante, mano, porque mesmo com todo mundo nele, a guerra fria rolando, problema com os mísseis nucleares, ele queria ser melhor, ele queria continuar. Então ele ousou e falou, mano, foda-se, nós vamos pra lua, não é que a gente vai botar um satélite ali, não, a gente vai pra lua, que é tipo 27 vezes a distância do satélite, sabe? Então tipo, mano, é bizarro, emociona, então eu recomendo as pessoas assistirem, chama we choose to go to the moon, speech do JFK, são duas coisas que eu acho muito foda. Muito bom, e acho que é isso então, é isso, tudo certo? É isso, é isso pessoal, quero agradecer aqui ao Luca e a todo mundo que acompanhou a gente, até agora no podcast, e valeu pessoal, vamos encerrar esse podcast aqui cheio de problemas técnicos, mas com muito conteúdo, e até a próxima, acho que quinta-feira a gente volta aqui também com um podcast extra, e não se esqueçam do conselho que o Luca deu, é isso, até mais pessoal. E já fica aqui também o convite pro Luca voltar aí futuramente sem os problemas técnicos, pra gente conseguir fazer uma live melhor ainda. Muito obrigado pessoal, até a próxima. Valeu gente. o dia. Sim, sim.